Isso é muito interessante, né? Às vezes as pessoas falam, doutor, o que eu como depois do jejum? Doutor, o que eu posso comer durante o jejum? E normalmente essas pessoas não dizem, o jejum que estão a fazer, né? Porque jejum é igual atividade física. Depende, né? Você pode fazer uma caminhada e chamar isso de atividade física. Você pode correr uma maratona e chamar isso de atividade física. Você pode fazer um crossfit daquele de altíssima intensidade. Ou então treinos de musculação, né? De alta força. Tudo isso é atividade física. Mas aí você vai perguntar, o que eu como depois da atividade física? Sei lá, o que você quer? Primeiro depende do seu objetivo. Segundo depende da sua atividade física. Terceiro depende de você, né? Depende muito de como você está, o seu estado, né? Isso tudo são fatores que vão condicionar o que você vai comer depois do jejum. E não existe uma resposta pronta para todo mundo e para todos os tipos de jejum. Por exemplo, esses jejuns, né? 18, 16 horas, não condicionam grandes alterações estruturais, hormonais no seu corpo. Apenas, e a principal indicação desse jejum, começam a equilibrar um pouco o seu corpo em relação à insulina. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho